Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, a ex-deputada, ex-prefeita de Santos, Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, que vai nos falar hoje, vai comentar, é evidente, a situação política nacional em razão das crises econômicas, da crise moral, da crise política que o país atravessa. E falaram também sobre eleições municipais, já que estamos há pouco mais de um ano do pleito do ano que vem para as câmaras municipais e também para as prefeituras municipais. Mas tudo isso nós vamos conversar no decorrer do programa, nesta conversa com a deputada Thelma de Souza. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez, deputada. Eu é que agradeço, Chico. Meu bom dia a você e, evidentemente, a todos aqueles que nos acompanham durante essa entrevista. Muito bem. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, deputada Thelma, falando, é evidente, sobre o cenário político nacional. E, especialmente, deputada, com relação aí às pressões no sentido do impeachment da presidente Dilma, que vão ganhando força e, principalmente, a partir de uma avaliação do vice-presidente da República, Michel Temer, de que ninguém resiste três anos e meio com tão baixo índice de popularidade. E sabe-se que o índice da presidente Dilma Rousseff é de um dígito apenas, da ordem de 7%, segundo a última pesquisa do Ibope. Diante deste cenário, diante dessas pressões, deputada, a senhora, com a sua experiência política, no executivo, no legislativo, a presidente Dilma Rousseff resiste a tantas pressões ou o impeachment a esta altura é inevitável? Eu acho que você fez uma pergunta extremamente ampla. E eu tenho uma discordância numa parte da sua afirmação, que não necessariamente é a sua opinião, mas o que os jornais estão colocando, principalmente os jornais impressos e alguns setores da mídia. Eu acho, por incrível que pareça, que o momento do impeachment já foi mais duro e mais possível antes. Agora, não acho que Michel Temer, eu tenho uma relação pessoal, porque fomos deputados federais durante 12 anos, com ele, e eu não acho que ele fez aquela conotação que foi dada. Aliás, o próprio ministro Edinho Silva recolocou a frase dentro do contexto. Ele disse o seguinte, que ninguém, ele citou o nome dela, poderia permanecer num cargo com baixo índice de aceitação. Isso é evidente, serve para ela, serve para qualquer pessoa. Mas também é evidente que há que ter uma reação. Mas eu acho que a questão do impeachment, muitas vozes já têm saído contra o impeachment. As últimas manifestações mostraram divisões nas diversas tribos que fizeram suas aparições. Eu acho que há que se ter um cuidado para o Estado de Direito. Eu acho muito complicado, a não ser que tenha um motivo real, fazer esta ação de proibir a continuação, a continuidade, melhor falando, de um governo. De qualquer maneira, é preciso retomar questões da economia. Hoje nós já acordamos com os jornais falando da possibilidade de se mexer no imposto de renda. Isso é absurdamente difícil, a não ser que tenha, como o próprio vice-presidente também colocou, Michel Temer, a redução de custos. E também a grande notícia hoje, pelo menos hoje de manhã, antes de vir aqui conversar com você e com os nossos acompanhadores, as internautas, a questão de que o Minha Casa Minha Vida, a fase 3, não terá cortes, mas possivelmente outras negociações com as empreiteiras, enfim, nesse momento de lava-jato. E cortes na saúde e na educação também já foram anunciados, inclusive pelo ministro Berzoini. Teremos um momento muito difícil, deputado. Agora, eu insisti na questão do impeachment no início, por conta também do pedido de impeachment protocolado junto à Câmara Federal pelo jurista Hélio Bicudo, fundador do PT. Quer dizer, um dos nomes de maior respeitabilidade do país e inclusive do próprio PT. Ele protocolou esse pedido de impeachment por improbidade administrativa contra a presidente Dilma. Pois é, o Hélio faz algum tempo já não caminha conosco, sabe, Chico? Já faz algum tempo que, mesmo sendo fundador do PT, ele, aos 93 anos de idade, ele deve ter outra visão do mundo. Então, de qualquer maneira, isso é absolutamente legal, pode ser protocolado e vamos ver o que vai acontecer. Só não pode ser luta política. E agora, você até esqueceu de colocar outras situações, certamente você vai falar, o pedido de averiguação de contas de campanha do ministro Aloysio Mercadante, do ministro que foi tesoureiro da campanha Dilma e também do senador Aloysio Lunes. Então, quer dizer que está sobrando farvas para todos os lados e o juiz Moro, hoje vai estar em Brasília, exatamente no dia que estamos gravando essa entrevista, para dar satisfação de como se poderá, se é que se pode, fazer leis para dificultar ainda mais a liberdade de quem faz algum tipo de crime. Eu acho que está correto. De qualquer maneira, eu entendo que nós temos que ter cuidado com a economia. Eu também, antes de vir para cá, hoje, Chico, vi que há demissões no Rio de Janeiro no setor de construção naval, que foi um setor que foi retomado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando foi no segundo mandato dele, até porque o Lloyd Brasileiro, que era a grande companhia nacional de construção de navios, ele havia sido detonado em função de articulações internacionais do ex-presidente Fernando Henrique, que queria bandeiras internacionais. Aliás, foi a primeira lei que eu votei quando me tornei deputada federal, lá em 1994. Então, eu acho que nós temos um momento difícil no país. A gente viu que a Mercedes-Benz fez um acordo para evitar demissões, diminuindo a jornada de trabalho, mas, de qualquer maneira, no momento em que o mundo vê o caso dos refugiados, que já mudou de nome, não temos mais que chamá-los de imigrantes, são refugiados, uma coisa que eu, pessoalmente, acho extremamente dolorosa. Nós temos que ver a questão da China, que perde competitividade no mercado internacional. E muitas fugas de capital da própria China, isso desequilibra o mundo. E nós temos que ver aqui no Brasil, acho que são momentos dolorosos, a própria presidente já disse que serão remédios amargos, ou um remédio amargo, mas vamos torcer para que a gente possa voltar a um bom termo no Brasil, voltar a crescer como merece e precisa ter. Claro, todos nós queremos o bem do país, que o país volte a retomar, a atitude do desenvolvimento, principalmente gerando emprego. Agora, é uma situação realmente muito difícil, muito complexa, situação que o país está. Tanto que o governo vem apelando para a elevação, para mais tributos, mais impostos, como forma de fechar o orçamento. O que convenhamos, deputado, não se justifica. Se falar agora em aumento do imposto de renda para a pessoa física... É ruim. É ruim. Ou seja, isso tem que ser revisto. Não dá para aceitar uma coisa assim simplesmente só para fechar as contas. Mas aí o orçamento foi, porque são prazos, ele tem até setembro, até final de setembro para ser avaliado no Congresso, depois ele volta para o presidente e para que até o fim do ano, novembro, se não me falha a memória, a data é 30 de novembro, essas questões estejam avaliadas. E aí, não tem, se não pode aumentar a receita, tem que cortar a despesa, como na casa da gente, não tem dinheiro, tem que cortar de alguma coisa. Agora, o governo tem cortado na carne? Eu acho que alguma coisa assim... O presidente anunciou que ia acabar com dez ministérios, não falou quais nem quando... Eu acho que vai, eu acho que acaba. Tanto que aqui a região ficou, assim, apavorada por causa da Secretaria de Portos, né, que tem a ver com o nosso porto, enfim, que está batendo recordes, notícias de menos de uma semana dizendo que... Aliás, a senhora acompanha bem isso. A senhora, pessoalmente, é a favor da extinção da CEP, da Secretaria de Portos, ou não? Olha, se for para fazer uma economia de projetos e ela possa estar inserida dentro do Ministério de Transportes, sim. Se não, acho que é um setor de ponta como é o da aviação. Mas agora é preciso ver, não pontualmente, mas a reestruturação geral que o governo quer fazer. Eu acho, e eu vou lamentar sempre, até porque eu fui uma das pessoas que lutou para ter a Secretaria de Portos, até porque eu queria ser a secretária, não é por nada, mas também pela importância do tema. De qualquer maneira, eu acho que a presidenta não escapa dessa situação e vamos ver se conseguimos separar o joio do trigo, aquilo que é verdadeiramente da economia e da política e aquilo que é partidário e já faz parte da eleição de 2018, que nós sabemos que já corre. Agora, falando em 2018, em tempos também de pichuleco, que anda aí rodando o país inteiro e tal, como é que a senhora vê essa disposição do presidente, o presidente Lula, e ele disse isso, que pretende voltar à cena política e disputar a eleição de 2018? Eu vejo com muitos bons olhos, evidentemente. Meu amigo pessoal, presidente querido, saiu com alto índice de aprovação e já está ocorrendo o Brasil, houve alguns encontros internacionais, sul-americanos, o Mojica do Uruguai esteve aí e nós sabemos, esteve aqui semana passada. E eu acho que o Lula tem todas as condições de continuar essa caminhada. Como ele fez em 93 e eu pessoalmente, antes de ser deputada federal, eu estive com ele em vários estados do Nordeste, nas famosas caravanas. Quando eu me preparava, lembra, para ser candidata do PT ao governo do Estado? Governo de São Paulo, né? Aliás, essa história vale a pena, um registro, um parênteses, a deputada Thelma de Souza, que tinha sido prefeita de Santos e foi disputar o governo de São Paulo. Não, não. A prévia? A prévia, a prévia, o governo de São Paulo. Queria disputar o governo de São Paulo, mas tinha que passar pela prévia do PT e o adversário dela foi o ministro, José Dirceu. Na época, a deputada. E aquela prévia, olha, aquela teve coisas do arco da velha. Então... Eu posso dizer que ganhei aquela prévia? Ganhei, mas não levou. Ganhei, mas fui surpreendida com a destruição dos votos. Elas foram absolutamente catapultadas, mandadas ao além. Métodos, métodos. Em diadema. Mas, como o tempo é o senhor da razão, a vida é essa. Eu estou aqui. Sem maiores comentários. Deputada, eu queria também aproveitar a sua presença para tocar, você falou em eleição agora, em 2018, a possibilidade do ex-presidente Lula voltar a disputar a presidência da República. Mas também o ano que vem, daqui a um ano, nós temos eleições municipais. E, diante de toda essa situação, o momento que o PT atravessa, o seu nome é muito lembrado, muito citado como um nome, e é mesmo um nome importante do PT, uma grande liderança do PT, no sentido de a julgar o partido e disputar a eleição municipal. A senhora está nas suas cogitações disputar a eleição do ano que vem? Vou acabar com o Lula, um momento, vou acabar com a informação. Eu tinha estado, muitas vezes, com os deputados estaduais de São Paulo. Tivemos uma reunião, um mês atrás, com o Instituto Lula, com o Luiz Inácio Lula da Silva, e ele mostrou muita disposição de fazê-lo, de fazer a candidatura. Isso passado, vamos ver a questão das candidaturas. Olha, Chico, eu sou uma pessoa pública, eu não tenho retorno mais. Você me acompanhou desde a época em que eu fundei o PT e depois virei vereadora em 1982, seguindo a transmissão do meu pai, que tinha sido presidente da Câmara, cassado, em 64, ele era do PTB do Jango, e minha mãe, que foi fundadora do MDB. E vereadora também. E vereadora também. Eu brinco sempre que lá em casa a gente é uma colicação, né? Porque é PTB, é MDB que virou PMDB e eu agora do PT. Então, eu acho que eu tenho responsabilidades. Claro que serei candidata. Agora, a grande surpresa é o seguinte, há uma discussão... Já temos uma revelação. Será candidata a deputada Thelma de Souza ano que vem? Agora, a quê? A quê? Essa é a outra pergunta que se impõe. Nem ela sabe, nem ela sabe, porque é o seguinte, há possibilidade de ser candidata a vereadora para fortalecer uma chapa aqui em Santos, na cidade de Santos. Como já ocorreu, aliás. Como já ocorreu. Há a possibilidade de ser candidata a prefeita, que sempre é uma possibilidade, pelo fato da minha equipe e eu, termos saído com 97% de aprovação, no que pese as dificuldades de relação ao PT, isso não pode ser desconsiderado na próxima eleição, e um convite velado, mas não tão velado assim, de pessoas de São Vicente que gostariam que eu fosse para lá ser candidata a prefeita. Uma novidade, uma novidade, portanto. Uma novidade, eu fiquei encantada. O que está na cama pode ser candidata a prefeita de São Vicente. Estou falando pela primeira vez aqui. Não foi da minha cabeça, não. Notícia exclusiva, hein? Bom, nesse sentido, essa semana nós teremos dois encontros importantes, um com o presidente estadual do PT, o ex-preferido de Osasco, Emílio Souza, que ele brinca que é meu primo, não é, mas chama Souza, Souza com Z, e também com o ministro Arthur Tioro. Então, nós estamos discutindo a região, estamos discutindo os papéis que nós todos iremos fazer. Como eu sou uma pessoa absolutamente coletiva, eu preciso saber o que eu vou fazer. O que a Maria Lúcia Prande vai fazer? O que a Cassandra Nunes vai fazer? O que o Fausto Figueira vai fazer? A liderança do PT. O que o Arthur Tioro vai fazer? E, ao fim dessa discussão, que é uma discussão muito séria, porque os momentos são muito difíceis, não pesa nada contra nós, mas há uma sigla que tem extremas dificuldades pelo Brasil afora, eu acho que só poderia dizer isso para você depois de conversar. Aliás, há um murmúrio, você que é jornalista poderia até me informar e também aos nossos internautas, será que vai mudar o prazo de mudança de partido? Fala-se em uma janela no sentido de acomodar essa situação. Estão pressionando para que seja seis meses antes das eleições. Isso acontecer vai mudar muita coisa. Sem dúvida, eu acho que, de qualquer forma, é importante o seguinte, o deputado acaba de revelar que será candidata em 2016. Pode ser a prefeita de Santos, pode ser a prefeita de São Vicente, pode ser a vereadora em Santos. Aliás, até porque o PT enfrenta muitas dificuldades e há risco até do PT, de repente, não conseguir eleger um vereador sequer, se não tiver um grande nome, puxando essa votação. Há esse risco, não é, deputado? Eu acho que sim, por causa do coeficiente eleitoral. Por incrível, para quem não tem familiaridade com esses termos, em Santos, mais ou menos, a cada 12.500 votos, faz-se um vereador. Portanto, 25.000, dois vereadores. E aí tem a famosa quebra, que é um pouquinho de cada partido coligado e por aí vai. Por incrível que pareça, é o mesmo número em São Vicente, você sabia? O coeficiente é semelhante lá. Então, eu acho que nós temos que ver como vamos proceder. Claro que Santos tem um papel na conjuntura das novas cidades da Baixada, diferenciado pela importância do Porto, pelo pré-sal, por tudo que a cidade significa, sem nenhum demérito às outras cidades. Nós vamos ver como é que, de uma maneira coletiva, a gente vai decidir. Mas eu vou estar na fita, queiram os meus amigos ou não, queiram os meus inimigos ou não. Administrar uma cidade como São Vicente é um baita desafio, hein? Nem me pare, mas olha, poder ver algumas coisas boas por lá, no caso, me faria aquecer o coração. Até porque eu tenho aqui na minha cabeça... Célula máter da nossa... Célula máter, informalmente. Eu penso que muitas pessoas, até pela expulsão do valor imobiliário do metro quadrado da terra na nossa cidade, as pessoas acabaram indo para a zona noroeste, para São Vicente, para a Praia Grande e elas acabaram, as pessoas que originalmente, na época que eu fui prefeita, eram aqui na cidade, devem estar hoje no Parque Rio Branco ou no Parque das Bandeiras, ou no Jardim Rio Branco, desculpa, no Parque das Bandeiras ou até no Maitá, enfim. Mas isso é só uma... é cogitar-se. Eu fico feliz de ter sido lembrada, quero deixar bem claro que não foi ideia minha, não. Não, é apenas a lembrar. De qualquer forma, a possibilidade maior, sem dúvida, será candidato, pode ser até a vereadora, a Câmara Municipal de Santos. Deputada, a senhora está como suplente na Assembleia Legislativa, agora já ganhou mais uma... subiu mais um degrau. Quer dizer, é a segunda suplente hoje do PT. Qual a possibilidade da senhora assumir ainda neste mandato a Assembleia? Olha, ela é muito grande. Ela é muito grande. Não é, não é factível e formal e final. Mas ela é muito grande porque sempre o prefeito Haddad, o Parque já puxou algum dos deputados, já puxou o deputado Zé Américo para ser seu secretário de ação governamental, enquanto o ex-ministro Pradilha vira secretário de saúde. E há sempre esta possibilidade de transições com cargos que os deputados podem ser chamados. De qualquer maneira, eu acho que eu tenho um papel, inclusive, de coadjuvar, de dar um suporte à bancada, particularmente na questão da mulher. Eu fui procuradora especial da mulher durante três anos. A lei foi proposta por mim. O então presidente da Assembleia, deputado Barros Munhoz, aceitou. Enfim, e com esse acervo, com outras procuradoras municipais que a gente capilarizou, a gente pôs para a base, essa possibilidade, eu tenho dado um apoio logístico e para a própria bancada nesse sentido. Importante, importante. Eu acabo fazendo um pouco de tudo. De qualquer maneira, vamos ver o que se tem a fazer. Eu sempre digo que o futuro é Deus pertenece. E o inesperado, já diz a música, pode fazer uma surpresa. Pode, sem dúvida nenhuma. Principalmente no meio político. Deputado, já teríamos muito a conversar, mas a sala sabe que somos limitados pelo tempo nesta nova plataforma digital do Jornal em Foque, que é a internet, a Boc News TV, e chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença e deixar de já um convite para que a senhora retorne dentro, em breve, aqui o Jornal em Foque. Muito obrigado, deputado. Já está aceito. Obrigada, Chico. Obrigada a você, especial internauta, que nos acompanhou nesse momento. Um beijo. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pela audiência. Estaremos de volta, em breve, com mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. Estaremos de volta, em breve, com mais uma edição do Jornal em Foque.